Você deve estar se perguntando, que cachorro é esse? É meu novo cachorro! Fala galera mundo todo, aqui quem fala é o Onyx, que eu já ganhei mais um vídeo e dessa vez estou apresentando pra vocês mais um vídeo de vlog e dessa vez estou apresentando meu cachorrinho novo. Eu já tenho um ele faz umas semanas, mas eu só decidi gravar o vídeo dele agora que ele está mais limpinho. O nome dele é Mike, essa coisa aqui ó. Oi Niggão! Mike! Mike! Oi Negojody! Esse cachorro é doido! Vem cá, vem cá se apresenta para a câmera! Para de me morder! Para de me morder! Esse cachorro está me atacando! Ele é muito fofo! Ai para! Ai para! Esse cachorro é fofo! Mas, ele está me atacando! E agora? Você vai pegar a bola? Olé! A bolinha! Olá! Esse cachorro é muito fofo, mas ele está... Opa! A bola agarrou nele! Psssiu! Volte aqui! Deixa eu pegar ele! Ai! Pera aí! O cachorro! O cachorro! A gente tenta subir aqui! Fica fora! Ai meu Deus! Esse cachorro é muito doido, né gente? Para! Eu estou só na hora... Segurando ele! 3... 2... 1... Fechei! Fechei a porta! Antes que ele... Desculpa que se eu estivesse... Filmando outras coisas... É porque é difícil ficar se concentrando... Só no cachorro! Enquanto se tem... Várias... Ai Jesus! Ih! Ele roubou minha bola! Não rase ela! Pera aí gente! Que eu já volto! É que eu... Estava tentando fechar! Jesus Cristo! Ok! Ai! Consegui! Boa gente! Aqui esse menininho com uma bola aqui ó! Vou te pegar! Peguei! Ai! Eu te tornei! Vem cá! Vem cá negão! Oxi! Pegou a bola de novo! Epa! Essa bola é minha! Coitadinho! Mike! Ela deve estar indo beber água! Nossa gente! Esse vídeo tá curto! Agora que eu percebi! Esse cachorro é muito doido! Ele gosta de morder pezinhos! Ele vai morder esse pezinho! Ele é muito doido gente! Cara! Eu tô tentando pegar uma imagem dele! Boa! De frente! Só que esse cachorro tá tão elétrico que eu não tô conseguindo! Vem cá! Mike! Aqui ó! Ele quer morder meu pezinho! Vem cá! Ah! O bicho deu um salto agora! Vou gravar mais vídeo com ele! Ele quer morder meu pezinho! Oxi! Tá mordendo tua vasilha de comer porque... Ele tem que soprar pro pato! Mas... Ele tá mordendo! Por algum motivo! Ele é um cachorro muito estranho! Ele é labrador... Ok! Vou descrever meu cachorro! Labrador! Estranho! Muito comilão! Muito comilão! Gosto de dormir às vezes! É elétrico! E... Não sei porquê! O nome dele é Mike! E também... Eu não sei porquê! Mas... Quando... Quando eu jogo alguma bolinha ou alguma coisa pra ele... Tipo... Alguma coisa se mexe... Ou... Ele fica meio que na dúvida... De... Se ele vai atacar... Ou... Se ele vai... Fugir! Que nem se ele tava brincando... Nem se ele tá... Faz pouco tempo eu tava brincando com ele... E... Ele tipo... Eu joguei a bola pra ele... Ele chegou do nada... Se assustou! Foi pra trás! Foi pra frente! Foi pra trás! Foi pra frente! Não se decidiu! Agora ele tá mordendo o pano da própria cama! É... Eu sei! Alguns de vocês vão falar algumas coisas sobre ele! Mas... Por favor! Algumas coisas... Tipo... Não pode deixar cachorro dormir no pano! Mas... Na verdade... Ele... Ele dorme aí... Quase nunca! Ele geralmente dorme... Tipo... No chão normal! Ele é muito duro! Ele é muito duro! Ele é muito durão! Ai! Ele também não gosta que a gente derruba ele! Vem cá, Nico! Olha pra câmera! Ei! Pssiu! Ai! Vai beber água! Enquanto isso eu vou fugir daqui! Ok! Vem cá! Vem cá, manego! Mike! Engasgou com a água! Opa! Foi mal aí o dedo! Mas... Vem cá, nego! Vem cá, nego! Vem cá, nego! Pera! Corre agora! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pssiu! Vem cá, nego! Vem cá, nego meu pai! Pera! Aqui ele! Consegui uma imagem boa dele de perto mordendo meu negócio! Epa! Para! Para de morder minha roupa! Para de morder minha roupa, cachorro! Você... Derrubou! Derrubou, nego! Derrubou, nego! Oxi, tá me mordendo! Oxi, tá tentando fazer carne em tu! Oxi, para de tentar me morder! Pera! Tão espiando tu! Ai, que choro! Oxi! Pera aí! O menino, volte aqui! Não pode subir para a caja! Mas eu quero de gravar vídeo! Ok, menino! Para de me morder! Desculpa por ele tá gravando minha perna também! É porque fica muito difícil! Ele tá tentando morder minha perna! Essa coisa linda! Deixa eu afastar ele! Aqui! Ele tá tentando pegar minha mão! Ele tá comendo minha mão! É sério, ele tá comendo minha mão! Cadê minha mão? Eca, cachorro! Você tá nojento! Nojentinho, pai! Para! Epa, sem morder o lixo! Vou te derrubar! Cadê? Deu mortal! Ele tem um segredo que se fazer casquinha aqui na barriga, o pé dele mexe sozinho! Só que não tá funcionando agora! Cinegão! Aqui, ó! Ah, não tá funcionando! Ai, cachorro! Para de me morder! Vé! Por favor! Gente! Esse ano! Ainda vai chegar meu computador! Vocês vão ter! Vídeos! De mobile! Não vai ser! Só! Vlog! 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 Vai ter vídeo de mobile! E talvez eu baixe! O gravador no computador! E vai ficar melhor pra gente gravar os vídeos! Eu vou baixar o editor! Então! E esse cachorro não vai me impedir! Nenegão! Deixa eu chegar aqui! Perto da cara dele! Ele tá atrás! Ó! Agora finalmente ele vai! Ele quer morder a câmera! Nenegão! Quem morder a câmera? Quem é o negão que quer morder a câmera? Tiração! Ai, meu negócio! Esse cachorro é doido! Já vai aqui! Eu sou a câmera! Eu sou a câmera! Ele não entra dentro de casa! Cachorro! Ai, meu Deus! É um cachorro louco! Ai, minha... Ai, minha perna! Cara, esse cachorro é doido! Doido! De minhas costas! De minhas costas que eu tô na moral! Vem cá, nego! Ai, cachorro! Para de me morder! Tu eres um cachorro muito mal! Tapinha de... Tapinha um pouquinho fraco! Não pode! Para! Para, cachorro! Esse cachorro é muito... Tem um dente muito afiado! Por isso que ele é um pinguimêbe! Ai, esse cachorro aí! Como é que fica bravo com uma carinha dessa? Esse... Espera que eu vou tirar ele! Eu vou tirar uma foto! Tirar uma foto não! Vou gravar uma parte... Com ele mais calminho! E já vai dar dois minutos! Yeah! Obrigado, gente! Assiste ainda! Uai! Tô tentando pegar ele com o braço! Olha só esse nego! Ai! Meu braço! Doeu! Muito! Esse cachorro é meio pervadinho! Meio gordinho! Antes de eu banho ele nojo! E tal! Então, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Vai deixando seu like! E se inscrevendo aí! No canal! Porque eu acho que eu vou dar mais vídeos desse cachorro! E para de tentar subir cá, véi! Que muito útil! Que muito útil útil! Gente! Esse vídeo vai sentar cheio de partes que eu tô mostrando por aqui minha perna! É porque... Também não tá! Eu não tenho um editor bom! Cadê? Esse negão! E também não dá pra seguir esse cachorro direito! Então... Falou! Fui! E fui!